Fala galera, tudo bem? Como tem muita gente me mandando mensagem, eu resolvi gravar esse vídeo. Estava fazendo o show em Caruaru, quando terminou o show, eu ia descendo do palco, eu tossi o meu pé e de lá viajei para Gurupi, fui no médico, quando chegou no médico, o médico me deu uma medicação para me fazer o segundo show, que foi em Gurupi, e graças a Deus, consegui, terminei, e ao retornar para Fortaleza, quando eu cheguei aqui, eu fui no médico, de novo, o médico falou para mim que eu teria que engessar a minha pedra, ficar 15 dias afastado da banda. Para mim, não foi notícia muito boa, porque eu gosto muito de viajar, principalmente nessa época de São João, que eu nunca fiquei fora do São João, entendeu? E esse vai ser o primeiro, né? Mas, daqui a uns dias eu estou de volta, e vamos aguardar aí que Deus sabe o que faz. E aí E aí E aí Obrigado.